Bem torcedores, internauta ligadinho no canal Mais Esporte, ao meu lado o secretário de esporte da cidade de Inhapi, o Jaqueira. Jaqueira, um evento grandioso. Que avaliação você faz desse primeiro evento dessa escolinha de futebol aqui na cidade de Inhapi? Boa tarde, show de Bola News e o canal Mais Esporte. Oi, boa tarde pra vocês. Nós primeiro temos que agradecer a vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E essa escolinha, nós pretendemos fazer muitos eventos, cada vez mais pra melhorá-los. E nós temos certeza e agradecer ao nosso prefeito Tenório Malta que dá um incentivo grande à nossa secretaria de esporte. E eu só queria pedir a todos os pais e mães que incentivem o seu filho a praticar esporte, que é um ato muito gostoso que tira as crianças do mundão das drogas. Jaqueira, meus parabéns pelo apoio que você tem dado juntamente com o seu prefeito ao esporte. Muito obrigado e a show de Bola News e o canal Mais Esporte lhe agradece. Valeu, muito obrigado a vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Fazer essa reportagem aí junto com a gente. Muito bem, foram as palavras do treinador e secretário de esporte da cidade de Inhapi, o Jaqueira.